Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Augusto Baganha, creio que no final desta primeira ronda, uma vez que todos os grupos parlamentares já se pronunciaram, está bem claro, ou está bem patente, as motivações que fizeram com que o requerimento para a vinda do Dr. Augusto Baganha tivesse sido aprovado por unanimidade e para que se tivesse realizada esta audição de hoje. Porque as dúvidas sobre os motivos invocados para a cessação do mandato dos membros do Conselho Diretivo do IPDJ, não só se mantêm, como se avolumam à medida que vamos falando sobre o assunto. E por isso temos umas questões que são casos de justiça e que caberá à justiça averiguar, e outras situações que são casos de política e cabe a nós pronunciarmos sobre elas. E desde logo, vou repetir uma pergunta que fizemos na primeira intervenção que fizemos nesta comissão, é se de alguma forma se justifica alguma alteração estratégica quais são as motivações no âmbito do Conselho Diretivo que toma as decisões todas por unanimidade. E já percebemos que os objetivos estratégicos daqui, de acordo com o que foi a informação prestada pelo Sr. Ex-Presidente do IPDJ, eram as orientações estratégicas fornecidas pelo próprio IPDJ, portanto estranhamos um bocadinho essa motivação invocada no despacho do Sr. Ex-Presidente do Estado do Esporte e da Juventude. E mais estranhamos, quando tivemos hoje conhecimento, e para nós esta é um dado relevante, que a autoridade proposta pelo Sr. Primeiro-Ministro em maio de 2018, depois dos acidentes ocorridos em Alcochete, um mês depois do Sr. Ex-Presidente do Estado do Esporte e da Juventude estar aqui no Parlamento confrontado com as declarações do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e do Presidente do Comitê Olímpico, que propuseram, o Presidente da Federação propôs e o Presidente do Comitê Olímpico adjuvou a necessidade de criar uma autoridade para a violência do desporto. O Sr. Ex-Presidente do Estado do Esporte e da Juventude, que usou a palavra nesse seminário, nem sequer aflorou o assunto. Passado o mês temos o Sr. Primeiro-Ministro a anunciar essa autoridade e agora sabemos que o IPDJ tinha, os serviços do IPDJ internos do IPDJ, tinha proposto em novembro de 2017 esta autoridade ao Sérgio 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 de Porto de Juventude, que não ligou nenhuma. Portanto, isto parece-nos, e depois é esta criação da autoridade que justifica o despacho de cessação do mandato dos membros de direitivo um ano depois. Portanto, isto merece-nos a maior atenção, preocupação e adenço as nossas dúvidas. E a questão que fica é quais é que foram os motivos pelos quais cessou o mandato, cessaram o mandato dos membros de gozo de direitivo que hoje foram, que hoje, que há data do despacho do Sr. Sérgio Sérgio de Estado foram exonerados. Muito obrigada.